Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia gelado hoje, amanheceu esse sol lindo depois de uma semana de muita chuva, de muito frio. Teve locais aqui em Curitiba que nevou até a noite. Aqui eu acredito que não, mas já era bem tarde da noite, já era 11 e pouco da noite, tava muito frio, então eu nem saí pra ver, mas eu acho que aqui não, mas tá um dia lindo, tá muito frio, muito frio mesmo, mas tá um dia lindo e eu decidi vir aqui nesse cenário pra gravar pra vocês um pouquinho, pra começar esse vídeo. Eu espero muito que vocês gostem, tá? E quero agradecer demais o carinho de vocês e também responder uma perguntinha que vocês me fizeram sobre o meu difusor, aonde que eu comprei, quanto que eu paguei. E gente, eu não comprei aqui, eu comprei quando eu morava em Orlando, daí eu sempre tive muita vontade de ter, mas eu acho os preços dele aqui um pouco, muito, eu acho bem caro, na verdade. E daí lá eu achei muito baratinho, acho que eu paguei 10 ou 12 dólares, eu não lembro, já com 8 ou 9 essências, então eu decidi comprar, tá? Então não foi aqui que eu comprei, mas ele é maravilhoso, mas é que eu acho também o preço um pouquinho caro. Algumas seguidoras me falaram que o preço, parece que de cada essência tá 70 reais, eu nem cheguei a verificar, mas eu acho um pouco salgadinho, né? Mas é isso, gente, olha que céu maravilhoso, o céu tá azulzinho, muito, muito lindo o dia, e é isso, meu povo, vamos começar esse vlog hoje, espero muito que vocês gostem, tá bom? Então vamos lá. Amigas, olha, já separei, já tirei as roupas de cama, né? Ó, pra lavar, vou aproveitar que tá sol e vou lavar, porque eu ainda não tinha trocado essa semana, então eu já vou aproveitar que tá sol e aí seca ela, tá? Já vou pôr lá na máquina pra lavar. Ó, pessoal, coloquei a roupa aqui pra lavar e teve uma amiga aqui do canal que perguntou sobre a minha máquina, né? Que ela assistiu o vídeo quando nós ganhamos dela e o que eu achava dela depois de mais de um ano de uso, bem mais. Então, pessoal, eu não tenho nada a reclamar dessa máquina, ela é da Samsung, ó, é com bubbly, essa é de 9 quilos e seca 5 quilos. Ela é maravilhosa, gente, ela lava a roupa super bem, tem todas as funções, né? Eu uso mais a função de lavagem super rápido, porque as roupas aqui em casa não são de sujar, de ter manchas, então eu uso bastante essa função. Quando é roupa branca, eu uso a função algodão, né? Que daí fica ali de molho bastante tempo e ela cega a roupa super bem. Eu uso a função de secar dela somente igual essa semana que a gente passou, tava muito frio e nada secava, daí eu usei a função de secar dela. Se tem sol, eu prefiro colocar a roupa no varal, porque eu acho que ela fica bem mais cheirosa e roupa seca ao sol, gente, não tem comparação, tá? Mas ela cega a roupa super bem. Ela terminou de secar, você já tem que tirar a roupa dentro dela, porque se você deixar a roupa ali dentro, você não consegue tirar o amassado dela só com ferro, tá? Mas ela é maravilhosa, super indico, tá? Pra quem, né, tem vontade, tem um sonho de ter, ela é maravilhosa. Tchau, tchau. 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 uma tocinha do café da manhã e eu vou por feijão para cozinhar agora e para começar a fazer o almoço e vou pôr roupa no varal que a máquina já finalizou ali o processo dela e eu vou colocar a roupa no varal mas primeiro eu vou escolher feijão e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Para cozinhar o feijão, eu coloco umas três folhinhas de louro e depois, quando o feijão cozinha, eu tiro elas. Agora eu vou fechar a panela, após pegar pressão eu deixo de 20 a 25 minutinhos para cozinhar o nosso feijãozinho. Amiga, estou colocando a segunda máquina de roupa e última, a próxima vai ser só de tapete e aqui já coloquei os lençóis aqui no sol, olha só o dia como que está, lavei a lixeirinha, deixei ali e aqui estão as roupas secando. Música 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 O feijão já cozinhou. Então, meninas, 25 minutinhos, agora eu vou temperar ele, já coloquei a panela aqui para fritar o alho, a carne moída eu coloquei ela na panela e deixei ela ali, ela começou a secar já, vou deixar ela fritar bem para colocar os temperinhos e o feijão eu vou colocar alho, esse alho aqui, que é alho e cebola picado, vou colocar para fritar e depois eu temperar vou colocar um pouquinho de chimichurro, um pouquinho de açafrão e sal, tá? Para temperar o feijão. A carne eu vou temperar com alho, açafrão, chimichurro, vou colocar um pouquinho de pimenta e oregano. Música 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 Pessoal, aqui ó, coloquei a abóbora e a cenourinha raladinha, agora eu vou limpar a panela para cozinhar, agora junto ó, molho de carne moída com abobrinha e cenoura. Almoço pronto pessoal, ó, fiz uma saladinha de repolho com cenoura, esse aqui em cima é orégano, a carne ficou pronta, ó, com carne moída, abobrinha e cenourinha, assim é bom que todo mundo come, misturadinho assim, o arroz soltinho, né, fresquinho e o feijão, olha só que lindo que ficou, ficou um caldo bem grosso, ficou bem gostoso, agora eu vou servir almoço para o pessoal aqui em casa. Música 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 Música